Música Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso quinto dia da trezena milagrosa em honra a Santo Antônio de Pádua. Eu sou a professora Milene e você está no canal da Capela da Sagrada Face. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para que você coloque as intenções do seu coração para esta trezena. Oração preparatória Meu glorioso protetor Santo Antônio, humildemente prostrado aos vossos pés, ofereço-vos estas orações para que me alcanceis da divina majestade o perdão dos meus pecados, as virtudes cristãs que praticastes em grau tão heróico, a santa perseverança final e a graça particular que especialmente solicito de vós, se for conveniente, completa e absoluta conformidade com a vontade de Deus. Fazei, Santo Glorioso, que nestes dias consagrados a vossa honra, como em todo o tempo de minha vida, eu me conserve sempre na graça e amizade de Deus, que dele nunca me aparte pelo pecado e que, enfim, tenha a graça de o amar e gozar em vossa doce companhia, na glória eterna. Assim seja. Amém. História Santo Antônio dizia Assim como o botãozinho é o princípio da flor, a humildade é o princípio da virtude. E como foi ele heróico na prática da humildade, morrendo inteiramente a si mesmo, para que em tudo e sempre triunfasse a glória de Deus. Como era cuidadoso em esconder o espírito, o engenho de que nascera presenteado. Modesto, simples no falar, por muito tempo não descobriram no bom religioso aptidão para qualquer ofício do mosteiro. Foi necessário que o próprio Deus revelasse, por meio de um prodígio, os tesouros de doutrina e santidade que o santo possuía. Oração Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Milagre Uma senhora de Tolosa, com pressa de tomar o navio que devia levá-la a Seine, esqueceu-se do guarda-chuva. Logo que se viu a bordo, a chuva torrencial que sobreveio, fê-la lembrar-se e prometeu a Santo Antônio cinco francos para o pão dos pobres, se ele aparecesse. Eis que o guarda-chuva surge trazido por um mensageiro, quem indaga quem o havia perdido. Satisfeitíssima, não lhe ocorre mais agradecer ao santo, argumentando entre si. No momento em que fiz a promessa, não se podia afirmar que o guarda-chuva for achado, e por isso nada deva a Santo Antônio. Não tinha terminado o sofisma e o precioso objeto, caindo-lhe das mãos, boiou por instantes e afundou-se no mar. Santo Antônio, rogai por nós. Muito bem, mais um dia juntos nessa trezena maravilhosa. Eu espero vocês amanhã para o sexto dia da trezena milagrosa em honra a Santo Antônio de Pádua. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, que Deus lhes abençoe. Amém.